A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD, tornou público a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal para atuar como brigadista em ações de pré-incêndio ou prevenção a combate a incêndios florestais. Bom, hoje é aberta a inscrição e a gente tem um total de 330 vagas para todo o estado de Minas. Para a Januária, especificamente, a gente tem oito vagas de brigadistas, só que no edital lá também tem vagas para a Januária, que seria para o Refúgio Pandeiros, que é na Cachoeira dos Pandeiros, como todo mundo já conhece, que são sete vagas, seis de brigadistas e um de chefe de brigada. E lá também tem, especificamente, para o município de Januária, para a APO Pandeiros, que seriam 14 vagas, duas de chefe de brigada e 12 de brigadistas. Porém, essas de Pandeiros é para cumprir função dentro do município de Minas, onde é a sede da APA. Como se inscreve? É só entrar no site do Meio Ambiente, www.meioambiente.mg.gov.br, aí você vai entrar lá no link do processo seletivo simplificado e fazer a inscrição. No ato da inscrição também, lá fala no edital que eles têm que estar anexando um documento que comprova o certificado de brigadista, um atestado e um documento de identificação com foto. São três etapas. A primeira é a inscrição, aí depois a gente tem um curso, aqueles que foram inscritos a gente vai ter uma classificação, são convocados no total de vagas mais a metade para fazer o curso e dentro desse curso eles são selecionados de acordo com a pontuação. Então, aí a gente vai convocar aqueles que tiveram maior pontuação na quantidade de vagas e o restante ficará no quadro de reserva. A função do brigadista, mais basicamente mesmo, é combate a incêndio florestal e prevenção. No caso das unidades de conservação, quando eles são contratados dentro da unidade de conservação, eles fazem todo um trabalho como se fosse um de guarda-parque mesmo, de prevenção, de rondas, o que o gerente está determinando ele mais como trabalho de preventivo mesmo, para os incêndios vão estar fazendo. E mais o combate direto mesmo. Além das vagas citadas, existem 28 vagas para apacochar gibão. O salário de brigadista é de R$ 724,00, mais R$ 289,00 de insalubridade. Para o cargo de chefe de brigada, o salário é de R$ 1.158,00, mais R$ 289,00 de insalubridade. As inscrições vão até o dia 11 de março.